Os Teus Olhos Me Fascinam Tua Boca Me Alucina Me Faz Sonhar, Sonhar, Sonhar Ah, Teu Sorriso Encantador Quando Vejo Fico Cheio De Amor Me Faz Sonhar, Sonhar, Sonhar Ah, Ter Você Aqui Comigo Eu Venho No Corro Perigo De Me Machucar Ah, O Teu Corpo Colado No Meu No Paraíso No Mundo De Deus Me Faz Sonhar, Sonhar, Sonhar Me Faz Sonhar, Sonhar Sonhar, Sonhar Com Teu Amor Me Faz Sonhar, Sonhar Sentir O Teu Calor Me Faz Sonhar, Sonhar Sonhar Com Teu Amor Me Faz Sonhar, Sonhar Sentir O Teu Calor Ah, Ter Você Aqui Comigo Eu venho no corpo o perigo, de me machucar Ah, o teu corpo colado no meu, no paraíso, no mundo de Deus Me faz sonhar, sonhar, sonhar Me faz sonhar, sonhar, sonhar com teu amor Me faz sonhar, sonhar, sentir o teu calor Me faz sonhar, sonhar, sonhar com teu amor Me faz sonhar, sonhar, sentir o teu calor Me faz sonhar, sonhar, sonhar com teu amor Me faz sonhar, sonhar, sentir o teu calor